TBC 2 está de volta. A proposta da reforma da Previdência Estadual deve chegar à Assembleia Legislativa na semana que vem. Na tarde de hoje, o governador de Goiás se reuniu com deputados para discutir o assunto que é polêmico e é de interesse de milhares de servidores públicos. A reunião ocorreu a portas fechadas para a imprensa na tarde desta quinta-feira. A movimentação de secretários e deputados foi intensa. Em pauta, a reforma da Previdência Estadual. A expectativa é que o governador envie o texto para tramitação na Assembleia até a semana que vem. É um tema polêmico, mas é um tema que está sendo debatido a nível federal e Goiás não poderia ser diferente. É claro que existem as questões constitucionais, o governo está ciente disso, que precisa primeiro aprovar e ser sancionada a lei totalmente pelo governo federal, pelo presidente da república, lá no Congresso Nacional, para depois ela começar a tramitar aqui em Goiás. Já anunciado pelo nosso presidente Lissauber, de acordo com o regimento, são dez sessões ordinárias para que se entre apreciação. Será preciso dialogar, transparência, mostrar a realidade, buscar soluções e cortar aquilo que for necessário para o equilíbrio das contas públicas. Ronaldo Caiado ainda garantiu que a reforma da Previdência do governo federal não vai atrapalhar o andamento do projeto estadual. O governador destacou urgência e mudanças, porque segundo ele, em breve, o Estado não vai ter como pagar salários de servidores e de aposentados. Crise que já é conhecida dos parlamentares. Os municípios também padecem com a situação do previdenciário e a preocupação é de um Estado forte. Infelizmente, na real situação do previdenciário hoje, o governo tende ao fracasso. A Assembleia, ela terá que votar, enfrentar esse assunto. É um assunto que não tem como correr dele. Como pode você usar o dinheiro que tem que ser levado para a saúde, para a educação, para a infraestrutura do Estado de Goiás, você gastando todo ele com a Previdência? Ainda de acordo com os parlamentares, depois que o projeto for enviado à casa, haverá uma análise do texto para que uma situação favorável ao Estado e também aos servidores e aposentados seja tomada pela reforma. E é um bom começo de debate, esse hoje, aqui com o governador do Estado e técnicos, para depois levarmos para a Assembleia Legislativa. Certamente vamos promover audiências públicas e, depois de um convencimento, aprovar a reforma, a melhor reforma para o Estado de Goiás. O trabalhador, servidor que está aí há tanto tempo contribuindo não pode ser penalizado nesse momento. Vamos trazer representantes aqui de cada categoria e nós vamos ter muita responsabilidade porque nós sabemos quanto é importante os direitos, resguardar os direitos dos trabalhadores.